Bom, Renê, a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte, eu não fico procurando o culpado pelas situações, porque isso não vai levar a gente a nada. Eu acho que a gente tem que analisar quais são os responsáveis e que responsabilidade cabe a cada um dos envolvidos. Então, essa questão da alienação dos adolescentes, eu acho que tem responsabilidade para todos os lados. Tem responsabilidade da família, tem responsabilidade da escola, tem responsabilidade da mídia, tem responsabilidade do governo, enfim, de todos os setores da sociedade. E, obviamente, tem responsabilidade dos próprios adolescentes também. Então, eu vejo que hoje a gente vive uma cultura de massificação. Então, todo mundo está lendo, está comprando o mais vendido, ou seja, não está comprando porque realmente precisa, porque realmente tem interesse, simplesmente está comprando porque aquele é o livro, ou o CD, ou o DVD, mais vendido, né? Que é o que a música dos titãs denuncia. Então, todos também, a família, a escola, a própria mídia, precisam atuar junto com os adolescentes para desenvolver uma outra consciência, uma coisa que saia dessa superficialidade e achar que a vida é simplesmente um jogo de aparências. O que os outros pensam de mim, o que os outros acham de mim, se eu estou na moda, se eu estou usando um tênis de grife, se eu compro minhas roupas em uma loja de grife, isso tudo é ilusão, isso tudo é fantasia. E aí E aí